Música Olá pessoas Hoje eu to jogando essa porra de jogo Me disseram que foi o capiroto que fez Que diabo é isso? Parece um cachorro Sai daqui seu cachorro Cachorro Falando dentro do coisão do pato Com a minha ter ouvido Eu vi um gato brunco Acho que essa criatura é um gato Fudeu Sou foda Puta que pariu Porra caralho Vai tomar no cu Filha da puta Que merda Vai tomar no cu Jogo do demônio Sou foda Vai tomar no meio do seu cu Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri